Bom, meninas, finalizei o tapete. O jogo de banheiro, o primeiro. Vamos pesar, então. A medida, meninas, enquanto eu vou pesando aqui, ajeitando, eu vou falando as medidas, porque eu marquei tudo aqui. O tapete menor, que é esse daqui, vamos colocar, ligar. Vamos colocar o prato, tirar aqui a tara. O tapete menor, eu vou até marcar também, 264 gramas. Deixa eu marcar aqui. 264 gramas. O tamanho dele ficou com 61 de tamanho e 49 de largura, tá, gente? A tampa do vaso. A tampa do vaso, tá com a etiquetinha, é mais fácil de eu definir. A tampa do vaso... Com 264 também. Por quê, gente? Ficou com a mesma pesagem, eu até achei estranho. Porque a tampa do vaso, eu coloquei esse tapetinho aqui de duas flores em cima da minha tampa. E ele ficou muito grande, exagerado. Então, eu diminui uma carreira. Pelo fato de eu diminuir uma carreira e ter feito a telinha menor, ficou, compensou nessa carreira ali, eu acho, né? Então, ficou a mesma pesagem. Deixa eu até marcar aqui o peso, pra eu não esquecer. Agora, vamos pesar o tapetinho. O tapetinho de três flores. Ficou com 327 gramas. Ok, tá? Vamos colocar todos, porque não tem nada pra mim somar aqui. Então, já vamos colocar todos aqui, ó. Um, dois e três. Ficou com 855 gramas, tá, gente? Olha o gasto aqui nesse tapete, tá? Eu vou deixar um vídeo logo após aqui, o vídeo dele no chão certinho pra vocês, tá? Então, eu não achei meu tripé, meninas? Eu perdo tudo. Eu achei que ele ficou muito bonito. Bom, gente, como eu tô sem o tripé, não achei, vamos lá. Essa aqui é a tampa do vaso, coloquei a etiqueta aqui, tá, gente? A tampa do vaso, eu percebi que ela deu uma puxadinha aqui. Mas, tudo bem, né? Coloca lá na tampa do vaso, que eu não amarrar, eu percebi que ele se assentou. Na hora que faz a amarração ali atrás. A telinha, como eu falei pra vocês já nos vídeos, que eu estou... Deixa eu ligar aqui. Que... Não, ficou pior. Que eu estou fazendo a telinha menor. Então, eu comecei com 8 correntinhas, 7, 6 e 5, tá? E antes de eu fazer dessa forma, eu percebi que, com certeza, não é nem percebi, com certeza, ela se torna um pouco mais leve e mais barata pra você tá vendendo um preço mais bom. Claro que eu vou continuar o mesmo preço, né, gente? Mas é um modo de falar, tá? Pra poder explicar. Então, antes de eu fazer também, eu fiz uma peça, coloquei na tampa do vaso, amarrei, não tem perigo de cair, ficou perfeito, tá, gente? Não tem nenhum perigo. Aqui, vamos lá, eu coloquei a pérola número 6, então, eu fiz uma flor azul mesclado, ó. Rosinha mesclado e uma rosa bebê. Aqui está a etiquetinha, tá? Coloquei na lateral da tampa do vaso. E aqui, ó, eu coloquei uma 8, tá? Pra ficar um pouquinho maior. Coloquei uma 8 nos dois ladinhos aqui. Ó, vamos lá. Ó, então, ficou assim, dá pra amarrar tranquilo. Tá, já me perguntaram por que que eu não faço aquela forma de colocar um no outro, assim, e ficar esticadinho. Eu não gosto. Eu não consigo, gente. Não é uma coisa que eu me identifico, sabe? Então, não dá. Aí, a tampa do vaso foi essa, gente. Ficou maravilhosa. Há combinações de cores, eu também gostei, hein? No caso, é o chocolate com esse pink aqui. Ah, não, esse não é o pink, gente, desculpa. Esse é o morango, tá? Então, vamos pro tapetinho. O tapetinho, como eu falei pra vocês, eu vi um vídeo, né? Me mandaram um vídeo de uma artesã. E através desse vídeo, eu falei, vou tentar fazer. Cara, eu achei super bacana. Indico esse vídeo, tá? Vou deixar aí na descrição, porque eu já procurei de novo o vídeo dela, achei. Já me inscrevi no canal dela. E deixei já o link salvo no outro celular, pra poder colocar na descrição desse vídeo. Porque eu esqueço, gente. Então, ó, o tapetinho ficou menor, fiz com duas flores. Então, como aqui tem uma carreira a mais, na tampa do vaso tem uma carreira a menos. Pelo fato dela ter ficado muito grande, tá? Então, ficou muito, ó, ficou bem grande o caimento aqui na tampa, tá bom? E geralmente, as clientes que vêm comprar de mim, a tampa é padrão, tá? Do mesmo da minha. Quando acontece de alguém vir comprar e falar que não deu certo, a gente, na próxima, muda, né? Quando a cliente volta. Mas nunca... Não, aconteceu isso uma vez só comigo. Depois disso, nunca mais. Então, eu tento manter o padrão, mas eu faço sempre um pouquinho maior. Só que essa aqui ficou exagerada. Então, não tenho por que eu deixar uma carreira a mais, tá? Então, eu diminuí uma carreira, que no caso, em vez de ser dez pontos... Como vocês sabem, né? O meu ponto é muito alto, muito grande. É... Com dez pontos aqui dá certo pra mim. Tem amigas minhas aí que faz, né? Coloca doze, treze pontos aqui nos aumentos e eu não dá certo. Se eu colocar... Imagina a quantidade que elas ponham, fica... Ponha, fica exagerado o meu tapete, tá? Então, aqui no tapetinho menor, com duas flores... Ele ficou com dez pontos e a tampa do vaso ficou com nove, tá bom? Então, só tem uma carreira a menos, gente. Só uma carreira a menos. E o bico é esse aqui. Fácil, rápido e bem econômico. Pensei em o bico estar fazendo na cor morango, mas acabei não fazendo. Fiz na chocolate mesmo. E eu gostei muito do resultado. Então, coloquei as pérolas também. Agora, vamos pro tapete. O tapete tem três flores. Coloquei aqui o rosa bebê aqui no meio. Aí, ficou dessa forma. Esse tapete, gente, esse jogo de banheiro, eu trabalhei todo ele na agulha de madeira três e meio, tá? Achei a minha agulha de madeira, trabalhei na três e meio e ficou bem bom o ponto, ó. Ficou alto, igual, e só que ele ficou mais apertadinho, ó. Não ficou espaço muito vago, não, tá? Então, ficou dessa forma. E vocês sabem a linha que eu tenho o costume de trabalhar. Não trabalho com algumas linhas, né? Só, geralmente, com duas marcas. E não troco, né, gente? Porque não tem cliente que reclame. E essa compra que eu fiz agora, desse chocolate, eu achei que veio muito bonita a cor. E não veio com fiapinhos. Tem mínima coisa. Claro que encontra, né, gente? Olha ali, ó. Né? Se você procurar, você vai encontrar. Mas tem linhas que a gente compra, assim, dependendo a marca. Ou até dependendo o lote mesmo. Ela vem cheio de fiapinhos aí, mais clarinho. E essas duas linhas aqui, veio perfeito. Olha só, gente, maravilhoso. Então, meninas, o tapete maior ficou assim, ó. Lindo, 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 tá? O bico também é um luxo. Eu acho esse bico muito econômico. Ele fica muito bonito nas peças. Eu vou deixar bem de pertinho pra vocês verem. Tá bom? E fácil e rápido de se fazer. As pérolas, como sempre, eu coloco as pérolas. No primeiro nozinho, eu dou nos três. No segundo e no terceiro. Quando eu faço o primeiro, eu já dou um pinguinho de cola e amarro o segundo e terceiro com a cola ali. Já pego o excessinho da cola que fica nos dois nós que eu faço logo em seguida. Tá? Então, ficou dessa forma. Eu achei, assim, que eu vou ter que ajustar alguma coisa aqui em questão daqui, sabe? Porque eu percebi que na primeira carreira ele dá uma bugadinha. Mas, depois, ele se ajeita. Então, o que que eu vou fazer? Esses dias atrás, eu fiz um tapete e me falaram sobre isso. Lá vai os gambiarra, né, gente? Eu peguei o ferro e passei. Passei. E o pequenininho, eu lavei, gente. Lavei assim, eu passei na água e já coloquei a estender. Só que eu passei antes do lado de cima e do avesso também. Tá? Então, eu passei. Passei, lavei, ponho em secar. Ele não voltou. Ele se assentou daí. Tá? Então, eu vi a diferença. Então, esse aqui possa ser que eu vá dar uma passadinha nele. Tanto em cima quanto no avesso. Pra ver se ele fica normal. Porque só foi esse daqui, ó. Conforme a gente... Ó, ele parece que tá perfeito. Não gosto de... Ó, é mínima coisa, gente. É coisa da cabeça da gente. Às vezes, nem tem necessidade disso. Mas, a gente gosta das coisas que cai e fica, né? Ó, eu não gosto disso. Então, eu vou tentar passar pra ver se ele melhora, tá? Se eu ver que ele não melhora, eu desmancho o bico e tento ver o que que deu aí. O bico não, na verdade. Eu vou ter que desmanchar tudo, né? Não é o que eu quero, né? Então, eu vou ter que ver. E, no caso aqui, eu vou ter que... Eu coloco duas correntinhas aqui. O que que eu vou fazer? Eu vi um outro vídeo, vlog, no caso. Que a pessoa tem o mesmo ponto parecido com o meu, o dela deu o mesmo probleminha aqui, tá? No que se ajeita aí, o mesmo probleminha, tá? Então, o que que eu tô pensando? No lugar de colocar três pontos altos aqui, primeiro leque e três pontos altos. Eu tô pensando em colocar quatro pontos altos e duas correntinhas. Antes de começar a lateral. E aqui também, ó. Então, eu faço duas correntinhas. Saí da lateral, eu faço duas correntinhas, quatro pontos altos. Duas correntinhas, quatro pontos altos. Então, eu tenho mais jogo pra fazer. No próximo jogo, eu vou alterar isso e vou ver se melhora, né? Porque a gente tem que tentar ajustar. Bom, voltando aqui, finalizei o vídeo, lembrei que eu tinha que falar. Voltando aqui, falar com vocês. E que cor? Que que vocês acham? Qual cor eu vou fazer dessas aqui? Qual o tapete que vai vir pra vocês aqui no próximo vídeo prontinho? Laranja, o roxinho com o mais clarinho, o azul ou o canário com o verde água? Deixe as sugestões de vocês. Comenta bastante aqui embaixo. E quem acertar, eu venho falando aqui no próximo vídeo. Meninas, é isso. O vídeo, então, foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Comenta bastante aqui embaixo. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Que Deus abençoe cada um de vocês. Gratidão por cada um de vocês estarem aqui. Fiquem com Deus. Até mais. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.